Salve rapaziada, queria apresentar pra vocês o novo quadro do canal, a partir da semana que vem, todo sábado, às 8 horas da manhã nós vamos estar lançando um vídeo novo, vai ser o Rank Preparados Beto Garage dentro da Bravos Performance. Estou aqui com o meu amigo Dário. Fala galera, prazer em receber o Beto aqui, pra gente passar pra vocês um pouco da experiência de estar puxando diversos carros diferentes do que a gente está acostumado a ver aqui no Dinamont da Bravos. Então bora pra cima que esse quadro vai ser bem divertido, diferente do que vocês estão acostumados, não é não Betão? Com certeza, se tem algum carro que você quer ver aqui com a gente, manda nos comentários, marca o cara, ou melhor, se você tem um carro e você quer passar, já me chama aqui embaixo. Vamos aí. Tchau. 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 Tchau.